Com uma equipe técnica altamente capacitada, a Tabatines Engenharia oferece qualidade com soluções eficazes para otimizar o seu projeto com redução de custo para a sua obra. A Tabatines Engenharia é uma empresa de tradição. Fundada em 2001 na cidade de Sorocaba, já está na segunda geração da família, levando soluções inteligentes e de qualidade em engenharia, consultoria e sondagem. Nossa história já vem de um longo tempo, de longa data. Ela iniciou com o meu pai, 27 anos atrás, mais ou menos, e conforme ele trabalhava na mesma função que a gente trabalha hoje, ele trabalhava na parte de reestruturação de aeroportos, trabalhava fiscalizando aeroportos. Com o tempo nós fomos trabalhando isso, eu era pequeno ainda já também, começamos também a trabalhar juntos e ver algumas dificuldades que tinha no ramo da engenharia e das obras. Com isso nós chegamos a uma conclusão, uma certa data, de a gente fazer isso ficar mais firme, mais fixo. Com um milhão de metros quadrados de projetos executados para os mais variados tipos de obras, a Tabatines Engenharia se destaca por realizar o gerenciamento completo, desde a elaboração do projeto até a conclusão do trabalho, com controle técnico, físico e financeiro. A Tabatines oferece a parte de projetos de pavimento, projetos de drenagem, projeto estrutural, projeto de otimização de projetos existentes, projetos elétricos, hidráulicos, além de laboratório próprio para todo esse estudo que a gente desenvolve para os projetos. Com centenas de cases de sucesso, o serviço de otimização de projetos é o grande destaque da Tabatines Engenharia, no qual uma equipe especializada faz um reestudo completo do projeto, a fim de otimizar processos, melhorar a qualidade e o mais importante, reduzir custos. Um projeto de reengenharia de pavimento realizado para o estacionamento de uma cervejaria de Petrópolis, no Rio de Janeiro, é um dos grandes cases de sucesso da Tabatines, que reformulou toda a estrutura do local com uma economia de quase 2 milhões de reais para a empresa. Hoje nós estamos trabalhando já a nível Brasil, já faz acredito que dois anos, projetos de alto desempenho, projetos de otimização de projetos, que é o nosso grande case de sucesso, nós estamos trabalhando há algum tempo já com isso. Nós estamos hoje trabalhando já em cinco estados, graças a Deus, com os projetos, temos ideia de alavancar isso, com certeza abrir mais espaços a nível Brasil mesmo, e para o ano que vem a ideia nossa já é procurar alguns países paralelos para a gente poder estar apresentando o nosso serviço, o nosso trabalho e mostrando a nossa qualidade.